Amigos Sinto essa mão que comigo está Quando não tenho forças É a mão que vem me levantar Quando chegam as provas Foi essa mão que ajudou Moisés A dividir o mar em dois É a mesma que hoje me acompanha A mão de Deus É a que me sustenta quando eu vou cair É a que me dá forças para resistir Há que me alcança, que nunca falha Me move com o poder É a que me sustenta quando eu vou cair Está ouvindo uma canção E talvez você esteja Dizendo ao Cid É isso que eu sinto ao longo da minha vida Em alguns momentos Se não fosse essa mão Que me sustenta Que me dá forças E você sabe E você sabe quais são as suas fragilidades Você sabe o que te causa medo Você sabe as coisas que fazem com que você se sinta tão frágil A ponto de olhar para a sua vida A ponto de olhar para a sua vida e falar Se não fosse a mão de Deus Eu não teria forças para caminhar Para me levantar Quando a vida veio de uma forma inesperada Quando aquela palavra veio de uma forma inesperada Como eu não pensava Quando aquela doença veio E eu tinha certeza Que não aconteceria comigo Quando aquela separação aconteceu E você tinha certeza que não seria com você Quando nas inseguranças da vida Você provou o gosto amargo De um momento difícil financeiro E que você disse A gente está se segurando Mas assim É por um fio Por um fio Quantas vezes Ao longo da vida Você procurou Deus Naquele momento de De angústia Naquele momento de Solidão Da solidão mais Mais profunda Aquele momento em que você olhava Com pena de você mesmo Com pena do que A vida parecia A estar fazendo Com você Ou com sua família Ou com aqueles que você ama E sem compreender ao certo Tudo que estava acontecendo Você clamou Como salmista Eu quero a tua presença Eu estou com sede Eu estou com sede E passo a noite mais escura Da minha vida Como eu quero que esta seja a madrugada de luz Como eu quero que esta seja a madrugada do encontro com o coração terno dele Ele que te conhece Ele que sabe das coisas que você já viveu e das coisas que você tem vivido Ele que troca reinos Por você Ele que deu o filho Aquilo que lhe tem de mais precioso Seu filho Jesus Por você Por você Pela sua salvação Ele O Senhor Deus Todo misericordioso Repleto de misericórdia Ele que te Que te acolhe nos braços e diz Ô filho Já sofreu muito filho Como num deserto Você caminhando E com sede E com busca Vem filho Vem filho Vem filho Sinto essa mão Que comigo está Quando não tenho forças É a mão que vem me levantar Quando chegam as provas Foi essa mão que ajudou Moisés A dividir o mar em dois É a mesma que hoje me acompanha A mão em um Deus É a que me sustenta quando eu vou cair É a que me dá forças para resistir Aquele que me alcança Que nunca falha Me move com o poder É a que me sustenta 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 De fato muito especial De fato muito especial para você Eu vou estar cercado de gente Que é especial De gente que tem um coração lindo Eu quero chamar o meu irmão Lúcio Sesquim Faz um trabalho tão lindo Com tanto amor Com tanto carinho Alguém que reza a Nossa Senhora E reza a Nossa Senhora Todos os dias Venha meu bom irmão Que prazer Que bom te ver Meu bom irmão Obrigado Bom dia né pessoal Desses dias eu me encontrei contigo ali no corredor E eu falei Poxa Você não vai vir com a gente? E eu me senti muito feliz Porque ele disse na hora Eu quero estar com você O quanto antes né O quanto antes da Alcides E a gente se encontrou nessa noite E a gente se encontrou aqui Ao longo de duas horas Orientação, oração Nós vamos fazer um momento especial Muito especial De adoração Adoração ao Senhor Nessa noite Nesse dia que está começando Pra gente começar já abençoados Então o adorar ao Senhor É uma coisa É um privilégio que nós temos E ao vivo aqui Vai ser uma bênção Ó Eu queria que você pegasse seu celular E mandasse uma mensagenzinha Porque aí a mensagem Se a pessoa estiver dormindo Não vai atrapalhar Você manda uma mensagenzinha assim ó Diácono Lúcio Sesquim Tá no Conta Comigo E a gente vai ter um momento de adoração Que você entrasse em contato Com alguém que você ama Quem sabe esse alguém Tá ali Pensando algumas coisas Tá refletindo sobre a vida Ó Você pode também entrar em contato com a gente Redevida.com.br Barra Conta Comigo Esse é o endereço Pra todas as partes do nosso país Do mundo Tem gente agora Nos acompanhando em outras partes do mundo É Me avisaram que Acho que era Xangai Nossa Temo Canadá Tem gente no Canadá Agora no Uruguai E gente que tá mandando A mensagem Dizendo que tá em sintonia Então olha A todos vocês Nosso carinho Nosso amor Nosso afeto Amém Nossa oração Vamos rezar por todo o povo de Deus Né Adalcitos Que bom estar aqui Eu tenho alegria também Meu bom irmão De receber uma família Que Ela foi a escolhida Escolhida hoje E tinham assim Vários nomes No programa de quarta-feira Então a gente pegou lá Um dos nomes E eu queria receber A Débora O Marcos E o Gabriel Olha só A família Que benção Seu anjo Seja muito bem-vinda Bom dia Marcos Muito bem-vindo Obrigado Tudo bem? Abençoe Feliz de participar E aí meu querido Vamos fazer o seguinte Aqui estão os nossos convidados E vai ser um momento muito lindo Um momento muito lindo mesmo Muito especial Marcos Seja muito bem-vindo Eu fico Muito contente Muito realizado De estar aqui com vocês E eu tenho certeza Que essa noite Vai ser uma noite inesquecível De muitas bênçãos E a gente vai conseguir Fazer muitas alegrias Aqui Pelo pessoal que está assistindo A gente aqui agora Nesse momento E a gente vai rezar também Pelas famílias Com certeza Quantas famílias Que estão agora Nos acompanhando E a gente vai rezar Em ação de graças Naquele momento Principalmente naquele momento De adoração A gente vai rezar juntos Outras famílias Estão precisando De bênçãos e de graças E a gente vai pedir A obra de Deus Para as famílias É o que está precisando E Débora Vocês estão completando 25 anos De vida matrimonial Imagina Eles vieram celebrar Com a gente Os 25 anos De vida matrimonial Eu sei Estou sabendo já As histórias bonitas Que vocês têm Histórias de luta Ao mesmo tempo Um casal De muita oração Uma família De oração E a gente vai viver Ao longo dessas duas horas Muitas experiências lindas Como disse o Marcos Débora Firme Já vi aí Que já está com o terço Na mão Gabriel E aí Está tudo bem contigo? É, mais ou menos Por que mais ou menos? Estou com vergonha Você está com vergonha Gabriel Olha você lá na televisão Gabriel Olha que coisa mais linda Olha lá Olha lá Olha lá Você canta ou não canta? Não Mais ou menos Vamos chamar os músicos Vamos Tem um CD lindo Que eu tenho aqui Que se chama assim Dependo de ti Eu quero chamar O Fabiano Ferreira Fabiano Por favor E eu já vi que o Fabiano Não veio sozinho não Fabiano veio acompanhado De um bom irmão Flávio Seja muito bem vindo Eu estou e você Feliz? E bem com a vida? Graças a Deus Só me empresta um pouquinho Ó É Um trabalho lindo Né? Você tem aí, né? Um trabalho lindo Dependo de ti E eu quero Assim que vocês mostrem Um pouco desse trabalho Para o Brasil inteiro Que agora está nos acompanhando Aquelas músicas Que tocam a alma Que tocam o coração O Fabiano E você Nasceu aqui em São Paulo Nasceu aqui em São Paulo Nasceu aqui em São Paulo E num determinado momento Descobriu Que a sua vocação Era cantar Tocar corações Evangelizar pela música Eu descobri essa vocação Da Alcide Depois que eu crismei Fiz a primeira comunhão Né? E eu No lançamento que você deu Eu falei que eu me sentia Muito encantado Quando eu ia na igreja E vi aqueles corais cantando Os ministérios de música cantando E eu falei assim Meu Deus Será que um dia eu vou ter Uma voz para cantar Será que Deus vai me abençoar Um dia para estar à frente Né? Da igreja Assim cantando E ministrando o louvor de Deus E nessa época Você nem sabia Que você Não tinha esse dom Que podia cantar Que podia fazer Não tinha Não sabia E aí foi descobrindo aos poucos Aos poucos Flávio, seja muito bem-vindo Pode assumir ali O lugar de vocês Fiquem à vontade Aqui já tem Os lugares preparados Você que está em casa De todas as partes do Brasil Vamos responder as dúvidas Vamos participar A gente vai rezar por você Quero falar com as pessoas Ao vivo Aqui ao longo dessas duas horas Visto que o nosso programa É ao vivo E eu quero Que seja Um momento realmente Muito especial Para todos nós Que estamos aqui Celebrando a vida Vamos ao mesmo tempo Deixar que a canção Caia no coração Que essa canção Refaça Corações feridos Mas eu quero começar Dizendo o seguinte também Está vendo aqui A nossa charada? Olha aqui Mostra aí Vamos lá Abdi Coisa boa Abdi está mostrando Para nós A sorte não caiu Sobre ele Lúcio Sesquim Sabe do que nós estamos falando? Não 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 Aqui dentro Tem a resposta Então por exemplo Você diz assim Dalsídes A sorte não caiu Sobre ele É Está na Onde é que está? Será? Será que é É frase bíblica? Será? É Há uma possibilidade De estar na bíblia A sorte não caiu Sobre ele Você que está em casa Pode participar De todas as partes Desse nosso país Ó Até gente de outras partes Aqui do planeta Terra Do mundo Que estão nos acompanhando Pelo nosso site Eu quero dizer o seguinte Esse terço Que hoje é meu Ó De madeira de oliveira Esse terço Tem um cheirinho de Tem um cheirinho de oliva Você já percebeu? Deixa eu ver É Olha realmente Você sabe por quê? Porque é de madeira de oliveira E a oliveira dura tantos anos Né? A oliveira Nossa Tem oliveira de mil Me falaram Mil e duzentos anos É Uma coisa assim Impressionante É uma coisa E a madeira de oliveira É Se você Assim Reparar nos textos bíblicos Diz assim Jesus foi Para o orto das oliveiras Isso E ali no orto das oliveiras Jesus rezava Quantas madrugadas Jesus passou no orto das oliveiras Rezando Imagina Que esse terço aqui É de madeira De oliveira Lá da terra De Jesus Então eu quero que você tenha um presente Da terra de Jesus Lá de Jerusalém E esse terço Veio lá da terra de Jesus Jerusalém Lá de madeira De oliveira E é o terço Que eu quero dar de presente Para alguém Que vai ligar nessa noite 0 operadora 11 42 10 03 70 E vai Assim Eu vou ajudar também Tá ao longo do programa A sorte não caiu Sobre ele Lúcio Sesquim Quem será que é? Você sabe já? Já sabe mais ou menos ou não? Não sabe? Gabriel sabe ou não sabe Gabriel? Não Não sabe Gabriel não sabe ainda Vamos começar com uma boa música Pode ser? Qual que vai ser a primeira? Vamos cantar com tua mão Assim que falaram no Você falou no Idalcides No começo do programa Sim Que é a mão do Senhor Que nos sustenta Né? E essa música eu trago no meu coração Sempre em todas as apresentações Que eu faço Que eu canto na missa Em shows É a mão do Senhor Que nos sustenta Que nos faz alçar um voo Até o céu Vamos fazer? Então Essa experiência De nos deixarmos levar Por essa mão de Deus Que nos conduz Olha Olha A mão de Deus Tem sido assim para nós Tem sido assim para nós A grande referência Nessa madrugada Ao longo dessas duas horas Você vai descobrindo O que é que a mão de Deus Está me dizendo O que é que essas canções Estão me dizendo Uma palavra boa Que vai cair no coração Vai te ajudar Eu tenho certeza Que muita coisa linda Está preparada São só 17 minutos De um novo dia Fabiano Ferreira Vai Com tu amor Ó meu Senhor Segura-me Pois não me atrevo A um passo só Sem teu amparo Sem teu apoio Com tua mão Ó meu Senhor Segura-me Pois não me atrevo A um passo só Sem teu amparo Sem teu apoio Eu não darei Eu só iria Eu só iria Fraquejar Eu andaria Vacilar Sei tua mão A mim Sustentar Mas se tua mão Me segurar Eu correrei Até voar Subirei Subirei Apoiado Doente Eu não darei Eu só iria Eu só iria Fraquejar Eu andaria Vacilar Sem tua mão Não a mim Sustentar Mas se tua mão Não me segurar Não me segurar Eu correrei Até voar Subirei Apoiado Em ti Que a mão do Senhor Possas nos erguer Nos sustentar Desse novo dia que nasce Eu não sei o que se passa Com você Nessa madrugada O que você traz Do seu coração Mas confia Segura na mão de Deus E ela vai te fazer Alçar O lindo voo Até o céu O mais sublime seu Que lindo Meu bom irmão Que lindo E eu fiquei sabendo De um trabalho bonito Que você faz Além de cantar Maravilhosamente bem Além de Falar com a alma Falar com o coração E a poesia tem Essa Esse poder Muitas vezes Aquilo que a gente Não consegue falar Muitas vezes Com as palavras As palavras cantadas Me parece que Vão encontrando Aquele lugarzinho Mais secreto Lá pra tocar o coração Tocar a alma Você faz um trabalho Me falar No hospital do câncer Isso Eu trabalho Instituto do câncer Trabalho na área De enfermaria De internação Então todos os dias É uma rotatividade Muito grande Da auxílio Lá no hospital De pacientes Que tratam Dessa enfermidade E assim A gente vê pessoas Querendo ser curadas Com anseio De ser curadas Com anseio De dar cura E pessoas Em estado Terminado de vida E que a gente vê A necessidade De levar Um pouquinho Dessa mão de Deus Segurar a mão de Deus E falar assim Deus é contigo Vai dar tudo certo Por mais que não tenha Resposta Por mais que não tenha A cura Você canta lá pra eles? Eu não consigo É mesmo? Não consigo Eu já cantei Duas vezes É mais um trabalho Então de Estar ao lado De rezar De estar ao lado De rezar Indiretamente Ou diretamente Mas a gente costuma Rezar da auxílio Indiretamente Perfeito Porque lá É um hospital Que tem assim Só pacientes Oncológicos Então eu não sei Que é a denominação Da pessoa A religião que é Às vezes não pode gostar Às vezes não pode gostar Mas assim O pouco que eu posso fazer De levar um pouquinho De Deus lá Pra aquelas pessoas A gente leva E esse casal lindo Também Essa família linda Eu fiquei assim Impressionado Um pouquinho Antes de começar o programa Eu acho Que foi a Débora Que me contou Que vocês têm Uma filha também Foi isso né? Sim Isso A filha de vocês Faz também um trabalho Nos hospitais Sim O que é esse trabalho? Ela faz parte De uma equipe Que é formada Por pessoas Universitárias Da área da saúde E ela atua Em hospitais E fazem a alegria Das crianças Das pessoas Que estão precisando De um apoio Então o trabalho dela É um trabalho Realmente muito importante Ela faz parte Dos narizes De plantão Então esse pessoal Realmente eles vão lá Pra fazer Um momento feliz Das pessoas Que estão no hospital Vamos ver Daqui a pouquinho Eles estão buscando A foto Pra mostrar Também A família Completa De vocês Ó Débora Eu falei Que vocês Estão completando 25 anos Né? Tem muita gente Que nos escreve Aqui no programa Que participa com a gente E que diz assim Dalsides Olha Meu casamento Tá numa situação Muito difícil Meu casamento Tá numa grande crise E vocês que nos acompanham Aqui todas as madrugadas Sabem que eu tô falando Porque todas as madrugadas Chegam casos E mais casos Que eu chamaria assim Casos bastante complicados Bastante difíceis 25 anos de casados Ao mesmo tempo Principal, né? De Deus Depois respeito Se você perde o respeito Com o outro Acaba o relacionamento Se você tem respeito Ao próximo Né? Verdade Né? E o Gabriel tá com 11 Vai fazer 12 12 anos Isso A... Como é que é? A Evelyn Tem 23 anos 23 anos Biomédica Biomédica É É uma bênção também Na nossa vida E o Gabriel tá Tá em que ano de escola, Gabriel? Sétimo Sétimo? Uhum Ótimo Ó É uma família abençoada A gente vai querer assim É Num determinado momento Pedir mesmo Bênçãos Graças dos céus Por vocês E eu posso falar De uma pessoa Que eu tenho Nós temos um anjo Sem asas Tá O meu irmão Síndrome de Down Tá Que O Marcos é uma bênção Na minha vida Marcos é o nome dele Não Ah não Ele é uma bênção Nós adotamos O meu irmão Ele mora com a minha mãe Como que é o nome dele? Jefferson 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 Sim Que E o Marcos Sendo Genro Cunhado Não tinha Obrigação E assim Ele acolheu Meu irmão Isso pra mim Não tem Como se pode dizer Não tem explicação maior De uma irmã grata Pelo marido Que eu tenho Eu tô encantado Com essa família Eu também Tem um amor Aí né Só a gente ouviu Acolhimento A gente ouviu Missionariedade A gente ouviu Gratidão Confiança em Deus Tantas coisas positivas É de impressionar mesmo Parabéns Ô Lúcio Parabéns Isso não se improvisa Claro Há um momento em que Se vai descobrindo a fé Se vai vivendo essa fé Se vai vivendo com mais intensidade Com E cada vez mais Às vezes até mais conhecimento Chega um determinado momento A gente ouve uma história Bonita como essa Meu irmão Com síndrome de Down Mas aí o Marcos disse assim Não Nós vamos acolher Mas com tanto amor E Débora se emociona Ao falar Do coração do Marcos Exatamente Não é isso? E é uma emoção tão verdadeira A gente vê ali Não só pela expressão Dos seus olhos Que estão cheios d'água Mostra um coração Puro e sincero Que você tem Mas Pela condição Que vocês realmente Escolheram de acolher Esse gesto de vocês Essa iniciativa Com certeza É o que Jesus faz Aliás Ele bate na nossa porta Depende da gente Dizer Senhor entra Ou então Senhor não entra E ele quer entrar E vocês fazem como Jesus Acolhem com muito carinho Porque Tem pais Que tem filhos especiais E abandona Sim E ele sendo Cunhado Acolheu Não é qualquer um Que realmente Quem é do sangue Às vezes tem o filho E abandona E eu tive um namorado Que quando desistiu de mim Falou Eu aceitei você Com o teu irmão Desse jeito Eu falei O próximo namorado Deus Eu quero que Seja uma benção Que vai aceitar Primeiro meu irmão Sim Para depois me aceitar E ele Nós fizemos Eu fiz uma quermesse Para arrecadar dinheiro Para pai E ele foi Para ajudar Ele foi levar Uma churrasqueira Para 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 o bingo Isso o que? 25 anos atrás Não Mais até 27 27 Aí ele foi Para ajudar a pai Então primeiro Foi pelo meu irmão Você sabe Que esses dias Eu estava falando Olha Nossa Que coisa mais linda O próprio irmão Que trouxe Nesses dias Eu estava falando o seguinte A gente tem que buscar Alguém estava escrevendo Para mim E dizendo isso Lúcio É que Alguns Que ela estava muito triste Porque ela não estava Encontrando a pessoa certa Ela só encontrava Ela até me usou Aquela expressão Dedo podre Sim Ela assim Aponta para um Ela fala Nossa Mas é um pior que o outro E eu estava falando aqui Que Qual é o lugar Onde você vai Procurar Aquele Que Vai fazer parte Da sua vida Mas assim Vai ser tão especial Ou aquela Que vai ser tão especial Na sua vida A ponto de você dizer assim Eu vivo Por ele Ele vive por mim Mas tem que buscar Em lugar especial Pode ser Que Sei lá É Né Num lugar Onde não se imaginaria Que ali pudesse E se encontra Pode Mas Você já percebeu Que Ir para o lugar Certo E muitas vezes A comunidade É o lugar Muitas vezes O trabalho voluntário É o lugar Exatamente Não é isso E quantos namoros santos Surgem a partir daí Quantos casamentos santos Uniões sagradas Pela igreja Então laços do matrimônio Matrimônio é um sacramento E tem que ser respeitado Como tal Tudo isso Vivendo a partir De uma base De uma comunidade Quantos relacionamentos E frutos Olha o Gabriel Aí também Com quase 12 anos Aí provando A prova viva Desse amor Que é fruto de vocês Realmente lindo Olha Quero convidar todo mundo A escrever pra gente A entrar em contato Com a gente Por quê? Porque a partir desse momento Se você tem uma dúvida Está vivendo um momento Quem sabe De angústia De busca Precisa de discernimento Quem sabe Está precisando De uma palavra De amigo Uma palavra Sabe Dauci Estamos precisando É de oração Estamos vivendo um drama Conta um pouco Das coisas Que você está vivendo A gente aqui É uma família Você aí Faz parte Dessa família A Maria Helena Está na linha De Barra Do Garça Mato Grosso Tem 55 anos Aposentada Maria Helena Seja Seja muito bem-vinda Meu anjo Maria Helena Está me ouvindo? Cadê? O Natal Falou assim Maria Helena Já está na linha Maria Helena Está na linha Com a gente Ou não? Alô? Fala meu anjo Tudo bem com você? Dauci Bom dia Bom dia Eu já estou ouvindo Sua voz E eu já estou vendo Que a sua voz Está assim Sofrida O que está acontecendo Meu anjo? Fala meu anjo O que é que está acontecendo Nesse coração A gente vai rezar por você Meu anjo Algumas informações Já me passaram Do seu sofrimento Da sua dor De um relacionamento De um relacionamento Que te fez Sofrer muito Muito E Você sente vontade De falar Alguma coisa Fala Mas Mas não precisa Se violentar Fala meu anjo Se você sente No coração Que deve Está me ouvindo? Alô? Vamos rezar Para Maria Helena? Eu vou colocar O Brasil inteiro Rezar por ela Ela entrou Em contato Dizendo Da dor dela De um relacionamento Que Que foi de muita violência E esse relacionamento De muita violência Fez com que Ela perdesse a paz E ela Tendo que viver E ela disse Eu queria ser Feliz de novo De novo Eu quero rezar por você Meu anjo Mesmo que você Não tenha conseguido Falar com a gente Deus sabe Da sua dor Deus sabe Das coisas Que você vive Deus Deus sabe Do seu coração Em muitos momentos Aflito Se você sente Agora Mais serenidade Mais calma Fale comigo Oi Oi bem Oi Pode falar Oi Pode falar bem Você está me escutando? Estou Escutando E muito bem Pode falar Olha Olha Dalsi Eu Assistia você Todos os dias Sim Aí um dia Eu liguei Uma moça Disse pra mim Assim Me dá Eu gosto De sinceridade Dalsi Eu sou Porque eu sou Sincera demais Tá Uma moça Disse pra mim Assim Me dá Do CPS Pra poder Fazer Uma Bem Deputora Não importa De ajudar De jeito nenhum Mas eu queria Falar com você Porque eu vejo Os milagres Que estão acontecendo Através de você Eu pedi pro meu Deus Meu Deus Se o Dalsi For o mundo Usado por ti Eu vou falar com ele Em nome de Jesus Portanto Hoje Eu quero falar contigo Dalsi Dalsi Eu convivi com um homem Seis anos Dalsi Eu Sofri um infarto Fiquei internada Há 22 dias Dalsi Aí eu cheguei Em casa É um fluido E muito feio Mas eu tenho que falar Senão Eu vou morrer Com isso Dentro de mim Dalsi Aí eu cheguei Em casa Ele me deram alta Fui pra fazenda Na zona rural Aí Chegou lá Passou o primeiro dia Tudo bem Mas você faz bastante Reposo Aí Ele ficou Falando Eu vou Eu acabei Falando Eu não tenho condições Pra manter A relação sexual Não tenho condições Ele me derrubou Na cama Não fez o menino O que fez Aí eu mudei De quarto Revolçada No outro dia Eu mudei De quarto Porque não tinha Como eu Fui sair Dali Porque É longe A primeira cidade Do que encontro Portanto Eu levei Sete dias Pra pedir socorro Ele me bateu Me bateu Me bateu Me bateu Me bateu Parece que deslocou A BNL Os coxos Que do lado E eu fui pro lado Das fazendas Que deslocou Ele foi pro lado Da escurrotela A polícia Ele me achou Mas eu senti Que um ano Me empurrando Porque eu nunca estava Andada Eu estava Arrastando a perna Dalsi Eu nunca estava Andada E hoje Eu senti a mão Do ano Me empurrando Me empurrando De repente Eu venho Dentro de uma paciência E eu falava Por que me tocou Fui caota Com o pé Que lá Vem um médico E todo Vem de vez Ele me ajudou De mim Mas eu tive que ficar Quatro dias Andada E pegar funções Para mim Para a cidade Quando eu cheguei Lá Que nem fiz Minha Toda Ela me matou O meu corpo E antes eu falar O que ela já falou Tudo Eu vi A minha situação Que eu estava Daqui E eu estava Pude da minha família Porque ela hoje Da minha Pede paz Pede dois irmãos Pede uma filha Com mim Três anos Pede minha mãe E estou toda Eu vi Deus Eu quero Eu quero Eu quero Nesse momento Encontrar um trechinho Da palavra de Deus E você vai me ajudar Porque Essa palavra de Deus Eu vou colocar assim O Brasil inteiro Vai rezar por você Brasil inteiro agora Mas antes Eu queria que você Escolhesse um envelope Sabe Porque Aqui tem a palavra de Deus Eu não sei ao certo Qual é o envelope Que tem uma palavra Específica para o seu coração Mas eu quero que você Me ajude a encontrar É o envelope 1 Envelope 2 Ou envelope 3 Me fala meu anjo Hã? 2 2 2 Uma passagem bíblica A cada dia Basta A sua preocupação Coloque em Deus A sua confiança Ele nunca Te abandonou Nunca Por mais que a sua Seja uma história De dor De sofrimento De humilhação Mas 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 você é uma lutadora A ponto de Nos acompanhar Aqui nas madrugadas Rezar com a gente E dizer Dalsísio Não está fácil Você não vive mais Perto dele, né? Não Graças a Deus Não Tem vai Faz um ano Estou buscando justiça A justiça Não fez nada Mas espera Justiça divina Tem alguém Que te Que te ampara Que te ajuda Que te dá força Tem alguém? Não Tá Então eu quero Então eu quero que A partir de hoje Cada vez que você Ligar na madrugada Eu estiver ao vivo Aqui Cada vez que o Lúcio Estiver Rezando O terço Às seis horas Da tarde Eu quero que você Saiba que Nós somos também A sua família Nós somos A sua família E você Nunca mais Nunca mais Deus abençoe vocês Você nunca mais Vai se sentir sozinha Meu anjo Vamos rezar por ela? Vamos Vamos rezar por ela Aliviando Os dois aqui chorando Partilhando Esse sofrimento dela Partilhando Esse sofrimento E apresentando ao Senhor A sua dor na cruz Que sofreu por cada um de nós Maria A gente sabe que você Busca felicidade E ela não está fora Ela está dentro de você Como o Dalcides falou Ele sempre esteve ao teu lado Deus não te deixou E é possível ser feliz hoje E a gente vai rezar por isso Vamos rezar agora então Diga comigo assim Maria Helena Oi? Diga comigo Eu creio Eu creio Eu confio Eu confio Eu espero Eu espero A graça de Deus A graça de Deus Visita o meu coração Visita o meu coração E nesta madrugada E nesta madrugada Dos céus Dos céus Vem a graça e a bênção Vem a graça e a bênção Eu sou de Nossa Senhora Eu sou de Nossa Senhora Nossa Senhora cuida de mim Nossa Senhora cuida de mim Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém E você vai receber agora Um presente bonito Que vai ser A bênção dos céus Vindo pela mão De Nossa Senhora Passando pelas mãos Do diácono Lúcio Sesquim E eu quero agora Que o Brasil inteiro Coloque a mão assim No coração Todos aqueles que estão Nos acompanhando Nesse momento E pedindo para que O seu coração Seja curado Esse coração Tão sofrido Esse coração Que Com tantas feridas Mas esse coração Vai ser curado Nessa madrugada Com essa bênção Que vem dos céus A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora De Fátima Dos apóstolos São Pedro e São Paulo Desça sobre você Maria Sobre você Que acompanha agora Sobre todos os que Ouvem e assistem A bênção E a proteção De Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Deus cuidou de você Minha irmã amada E agora Agora Ó Chega bem pertinho Da televisão Porque você vai ouvir Agora uma canção E vai ser uma canção De cura Beijo nesse coração Meu anjo bom Amém Dona Maria Helena Que Deus possa te alcançar Nesta noite Onde você estiver Estamos Tão distantes De corpo Mas unidos Em Espírito Espírito Santo Que nos une Nos faz um Sabe que o Senhor é contigo E forças Ele vai te dar Usando aquele termo que Português claro Quando o sapato apertar Quando o calo doer Segura Na mão de Deus Confia Isso é isso Vem Vem Que a tempestade Já não pode Te abalar A segurança Em meu barco Encontrarás Confia em mim O meu amor Te abrigarás Sei Que angustiado O coração Se endureceu Mas eu entendo Tudo o que Te aconteceu Ainda é tempo De voltar Para o teu Deus Assim diz o Senhor Dona Maria Não tenhas medo Pois eu estou aqui É o teu Senhor Quem diz Quero guiar Os passos Teus Vem Entrega-te Então Farei morada Em teu coração E quando anoitecer Cansado Te encontrar No silêncio Teu Eu irei Te consolar Nos braços Meus Descansarás Forças Te darei Forças Que essa canção Dona Maria Possa te alcançar Nessa hora E que a alegria Do Senhor Te sustente E seja Sua força Creia O choro Pode durar Uma noite Assim diz A palavra Do Senhor Mas a alegria A abundância Vira logo Pela manhã Creia Amém Muita gente Nos acompanhando Uma multidão O Guto Carter Lá de Campinas Ô Guto Que bom que você está Acompanhando a gente Meu bom irmão E ó As mensagens Não param mesmo Sou Assídua telespectadora Do seu programa Conta comigo Eu gosto Muito Desse programa Eu assisto todas as noites Às vezes Fico assistindo até a reprise De tanto que eu gosto Meu nome é Maria Estela Diniz Farei 63 anos No próximo domingo 21 de maio Eu sou Eu sou portadora Do mal de Parkinson Estou em tratamento Há dois anos E meio Agora estou bem melhor Pois quando fui diagnosticada Com a doença Eu estava muito mal Da Alcides Eu não conseguia Nem me locomover Eu não conseguia comer Fazer as minhas atividades diárias Hoje Graças a Deus Estou bem E já posso fazer as minhas coisas Sem a ajuda de outros Inclusive Já estou começando a andar sozinha Comer sozinha Um abraço Parabéns pelo programa Maria Estela Diniz Nossa Meu anjo Ô Débora O que você diria Para ela Ter força E não desistir Jamais E não pensar na doença E não pensar na doença Porque se a gente focar na doença A gente vai ficar numa cama Nós não podemos focar Tem dia que é difícil Não é fácil levantar Aí tem dia que eu estou na cama O Gabriel Mãe Vai fazer minha comida Vai fazer minha comida Mas você está na cama Descansando Não Com dor Com dor Com dor Eu tenho artrite reumatoide Que ataca as articulações Os órgãos É uma doença Que pode ficar cega Paralítica E dá deformidade Faz sete anos Que eu estou em tratamento E ó Não tenho nada Então você sabe exatamente O que a Maria está dizendo É Porque Não é que é Frescura, né Boa Somente quer Mas o seu corpo Não obedece E é difícil E se não é a família Eu tenho uma irmã Que é maravilhosa também A Solange Sem ela não sou nada também Então eu sou abençoada Sou mesmo Minha mãe O Marcos O Gabriel A Evelyn Eu tenho que tomar injeção Uma semana sim Uma semana não Às vezes eu não quero Aí ele já coloca a injeção Você vai tomar Você tem que tomar Às vezes é um pouco teimosa A Débora é um pouco teimosa Sim O que faz com que Às vezes assim Precisa da injeção Mas não quero tomar Por que não quero tomar? Porque É assim A minha doença É que nem uma diabetes Uma hipertensão Sim Você não sente ela, né Mas ela vai agindo quietinha Então você está bem Aí você fala Não, eu estou bem Não vou tomar Mas aí quando está com a dor Aí você toma, né Então é isso Que você fala assim Não, eu estou bem e tal Mas é uma doença silenciosa, né Que você não está vendo visualmente Que às vezes você está com o machucado Por fora Mas é uma doença Que é por dentro, né Marcos, quer falar alguma coisa? É... Na realidade da auxílio Eu sou Eu me sinto um protetor da Débora Eu tento fazer de tudo Para que ela não fique doente A minha felicidade Ela vê ela assim Feliz, sorridente Então Eu sei que esse remédio É um remédio Para não deixar ela piorar Então muitas vezes Eu tento proteger ela nesse sentido Você tem que tomar o remédio Você tem que tomar o remédio E às vezes ela tem que insistir Ela não está muito bem no dia Você precisa tomar Aí você já começa a perceber os sintomas Já fica mais atento Sim Mas é... Ela acaba tomando depois E está aqui, ó A gente vê que é uma pessoa Que está... Graças a Deus, né Eu acredito muito em Deus Ela está saudável Pela vontade de Deus Ele quer que ela esteja saudável aqui hoje Ó A gente está feliz Com esse casal lindo Que está aqui Com essa família linda Que está aqui A gente está feliz Com a Maria Estela Diniz Que escreveu E disse assim É... Que está... Estou conseguindo andar sozinha Nossa As coisas mais simples da vida E que a gente não dá importância Lúcio A gente não dá importância Eu estava lendo aqui A Maria Estela, né Dizendo Ah Agora eu estou podendo comer sozinha É uma grande vitória dela E eu comecei a pensar Opa Odalcides Você está podendo comer sozinho Você está podendo andar Agradece Exatamente Nós temos que saber valorizar as coisas Que Deus nos dá de graça Que Deus nos dá de graça, né Adalcides E para Maria Eu me lembro de alguém muito especial São João Paulo II Que tinha mal de Parkinson Veja o exemplo de São João Paulo II Com 84 anos Conduzindo a igreja Com toda aquela dificuldade A fragilidade Mas ele estava lá Todos os dias agradecendo a Deus Por estar vivo Partilhando a fé com a gente Foi o nosso Papa Durante tantos anos 27 anos aproximadamente E que a figura de São João Paulo II Hoje reconhecido como santo Pela igreja Te fortaleça Que ele possa interceder por você E ser um exemplo também, Maria Força Fé Deus está contigo Não duvide Amém Tenha sempre essa força Olha O Diácono Lúcio É que noite memorável Com o Diácono Que vai rezar Que reza para nós Todos os dias É a Ronise Vasconcelos Está toda feliz Com o Diácono Que reza com ela Todos os dias É uma das coisas mais Um beijão para ela Dá uma alegria De ver assim As pessoas nos tem Como da família Aqui na Rede Vida Tem uma característica Tudo é de verdade Se você Vem visitar Você vai encontrar A mesma pessoa Que Te faz o programa Não é isso? Verdade Não tinha que se encontrar Com o Lúcio Lúcio andando Para a cidade Agora ele está Vindo mais Aqui para São Paulo Vai encontrar Com ele na rua Fala Lúcio Eu quero um abraço Vai ter um abraço Não vai? Um abraço e um beijo Com todo carinho Dalcides Eu peço oração Por mim Pelo meu bebê Estou grávida De cinco meses E minha gravidez É de risco Eu já perdi Dois bebês Desejo muito ser mãe É a Juliana Que está pedindo Nossa Juliana Nós vamos colocar Você de forma Muito especial Essa madrugada Está sendo de bênçãos De graças E daqui a pouco tempo Você vai ligar E falar Nossa Dalcides Que coisa mais linda Deu tudo certo Mas vamos rezar Para você já 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 Vamos fazer o seguinte Tem alguém na linha? A gente estava falando De Fortaleza Ela é de Fortaleza É isso Natan? Ó Meire de Fortaleza Seja muito bem vinda Muito bom dia Meire Bom dia Tudo bem com você? É Tudo bem Graças a Deus Porque a gente Tendo fé em Deus Tudo vai bem A gente confia nele Amém Que bonitinha Ô Meire Você Você é casada Tem filhos? Não Eu tenho Eu só fui casada Mas tive que sair de casa Porque o marido Sempre estava para fora Com revolta na cabeça E eu saia correndo Com meus filhos Eu tenho seis filhos Deis homens e três mulheres Tenho 15 netos E dois bisnetos Mas hoje Também só Eu só namorei com ele Só casei com ele Pronto Não deu certo Eu tive Ele botar ramos para fora Ainda hoje é valentão É dono do pedágio Botou tudo que tinha no mato Porque meu pai ajudou O pai dele ajudou Tá E meu pai fez de tudo Porque meu pai não queria Eu teimei Fugir E cadeia Então Não me arrependo Porque Deus Trocou Não deu um marido bom Mas deu uns filhos E uns pés Que não me dão Assim Preocupações Rezo muito E não quero mais ninguém No meu coração Só Deus Que linda Olha Tem dia que o programa Vai sendo conduzido Assim De uma forma Que Eu não estava esperando Por exemplo A gente Começou A falar Com a Maria Helena A Maria Helena contou Sua história triste De sofrer violência De repente De repente agora Falo com a Meire Meire diz De ter um revólver Na cabeça Grave Nossa Aí Eu estou falando Aqui sobre alguém Que tem uma doença E que está De repente Temos um testemunho Exatamente Não Não Meu Deus Então Seguinte Não é quem confia em Deus Não Peraí Não é o nome de uma pessoa Está na Bíblia É o nome da pessoa Está na Bíblia E a charada é assim A sorte não caiu sobre ele Tem um texto na Bíblia Eu vi isso O senhor disse Aí O senhor não abriu A A A Ficou só É A sorte não caiu sobre ele A sorte Mas não abriu Aquele Foi assim O senhor disse Depois E abriu Então Mas só que tem um nome É Eu vou Já vou assim É Dar mais dicas Vamos ver se a Meire Meire Quase foi apóstolo Mas É Se você pegar o livro Dos atos dos apóstolos Você vai encontrar O nome Dele Quer Quer arriscar um nome aqui? Quer Meire? Eu quero arriscar Então vai Eu vou te dar duas chances Você vai arriscar um nome Ó Você que está em casa Procurar nos atos dos apóstolos E se a Meire não acertar Ainda nós vamos ter lá As bolinhas coloridas pra ela Olha Porque se não acertar aqui Ainda vai ter uma segunda chance Vamos ver se a sorte Sai pra ela É verdade Então vamos lá A sorte não caiu sobre ele Sabe de quem eu estou falando? Não Eu Então ó Não tem problema Não sabe Eu vou te dar uma outra chance É Eu vou Ali pras bolas coloridas Torcendo pra você acertar Só que ó Meire É Pra quem Está ligando agora né Zero operadora 11 4210-0370 Vai se tornar Quem sabe Bem feitor da rede de vida Nesta madrugada Eu queria que Soubesse uma coisa importante A sorte Diz o texto Dos atos dos apóstolos Que a sorte Caiu sobre Matias Que foi o escolhido Pra ser o apóstolo No lugar De Judas De Judas Só que Sobre um outro Um outro Por isso que eu quero que agora Você que está em casa Pega a sua bíblia Vai abrindo A arte dos apóstolos Vai procurando Porque sobre um outro A sorte não caiu Sobre este Mas a sorte caiu Sobre Matias Vamos ver se alguém sabe Zero operadora 11 Pois você acredite Que vem na minha cabeça Mateus Porque o teu neto Que é Mateus Pois é Mas não é Mateus Mas não é Mateus Mas Qual é? É o nome Não posso falar né É o nome É o nome É o nome meio difícil Aí se eu falar pra você Aí o próximo Que vai ligar pra nós Não vai Não vai conseguir ganhar o presente Mas vamos ver Vamos dar uma segunda chance O Diácono Diácono Lúcio está aqui Diácono vem cá Oi Me ajuda Aqui nós temos a bola vermelha Sim A bola azul Certo E a bola verde Maravilha Ok Vermelha, azul e verde Estou vendo Calma Pera lá Calma Toda apressada né Meire Segura pra nós Claro Gabriel Vem cá correndo Vem cá Ó O Gabriel está aqui Vai ser o nosso fiscal Tá Gabriel Tá bom Ela vai escolher uma cor Ela vai escolher uma cor Ela vai escolher uma cor Ela vai escolher uma cor